Olá, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou deixar hoje para vocês uma palavra de meditação, de entusiasmo e de coragem. Eu vou estar lendo aqui para vocês uma letra de uma música que eu tenho ouvido e fala assim, amanheceu nada pesquei, parece ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares. Ele está vendo? Ele colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que te entregou, pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares. Ele está, tudo ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar mais uma vez. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar. Não desista, tá? Continue firme. Filho, a noite passou. A noite já passou. A tua hora chegou. Pegue a tua rede e volte para o mar. Vou te esperar no mar. Oh, não é hora parar. Não é hora de parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei. É difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua honra chegará a um tempo para tudo. A um tempo para tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Continue. Não desista. Pensa. Se você desistir agora. Você já fez tantas coisas. Por que você vai desistir agora? Continue. Continue firme. Continue no seu propósito. Por mais difícil que seja, Deus vai te honrar. No tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Cada um de nós temos o nosso tempo. Cada um de nós temos o nosso passo. Como eu sempre digo, eu procuro andar no meu passo. Da minha maneira. Não adianta eu olhar para um nem para outro. Deus tem propósito na minha vida. E cada um de nós, ele vai fazer aquilo que ele acha que deve, que nós conseguimos, somos capacitados para fazer. Não adianta eu querer fazer algo que não estou preparada para fazer. Eu preciso fazer algo que eu veja que está nas minhas condições. Desculpa o barulho aqui, tá, gente? Às vezes é que tem um barulhinho que incomoda um pouquinho. Eu vou terminar deixando uma pequena palavra para vocês. Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Levantei os meus olhos para o monte, para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O guarda não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Aquele que te guarda não dorme. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O guarda de Israel está falando com você. Não temas, eu estou contigo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Creia nisso. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Creia que Deus é contigo. Não olhe para a direita, nem para a esquerda. Olhe para o alto, olhe para a frente. Prossiga. Não desanime. Por mais difícil que seja. Pense. Você já caminhou até agora. Não desista. Tenha fé. Essa palavra é uma palavra de ânimo. Quem mandou largar a rede. Quem mandou você parar. Deus é conosco. Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Então seja forte e seja corajoso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Assiste, ouve até o finalzinho essa pequena palavra. Deixe o like para me fortalecer o meu canal. Tá bom? Estamos vivendo dias de diferentes, né? Dias de movimentos para cá, movimentos para lá. Não sabemos muito bem o que está por vir, né? O que irá acontecer. Mas creia, Deus é contigo. Deus está com você. Deus está comigo. E Ele vai nos dar vitória. No tempo dEle, não no nosso tempo. Espere no Senhor. Confie no Senhor. E até a próxima, pessoal. Mas não desanime. Continue. Vivemos tempos de muitas mudanças, muitas adversidades. Mas continue. Até a próxima. Beijo, pessoal. Bom final de semana para todos.